Uma escolha a fazer Sem ter tempo pra pensar E avaliar pra decidir Mil motivos pra negar O chamado que Ele fez De me tornar mais uma vez Livre enfim, livre enfim Do pecado que me afeta Que me impede de seguir Livre enfim, livre enfim Da culpa e da amargura Que me fazem regredir Livre enfim Fecha os olhos pra andar Sei que não vou tropeçar Tua mão me impede de cair Cada passo sem você Faz um risco sem igual Eu quero sempre continuar Livre enfim, livre enfim Do pecado que me afeta Que me impede de seguir